Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Quando Adjana conquista Draupadi, se vocês lembrarem, a prova que foi dada pelo rei Drupada, o pai de Draupadi, era que o opulente, o candidato, deveria atingir um peixe que ele fixou no teto do seu palácio, que é claro que o pé direito do palácio, na altura desse teto, era uma altura enorme, porque era um palácio muito opulento. Então, esse peixe havia sido fixado no teto da sala principal, do salão principal do rei, e a roda e o teto, havia uma roda antes do peixe, do ponto de vista de quem estivesse olhando para cima. E essa roda girava. Então, a prova, o pretendente deveria atingir os olhos do peixe, sendo que a flecha tinha que passar por entre os raios dessa roda, que estava girando ali. Essa foi a prova desenhada pelo rei Drupada. O que acontecia é que ele queria uma filha que fosse dada em casamento para Adjana, porque isso datava de um outro passatempo. De certa vez, ele e Drona tiveram uma batalha, tiveram uma briga, uma discussão e foram batalhar. E Drona pediu para que seu discípulo, Arjuna, fosse sozinho conquistar o rei Drupada. Embora Drona tivesse presente com todos os outros filhos dos curos, tanto os pândavas quanto os filhos de Dhritarashtra, ele pediu simplesmente que Arjuna fosse enfrentar o rei Drupada. E Arjuna enfrentou o rei com tanta destreza que o rei ficou admirando Arjuna. Ele admirou Arjuna e disse que queria que tivesse um filho que pudesse matar Drona, porque ele desenvolveu um ódio mortal de Drona, e uma filha que pudesse ser dada em casamento a Arjuna. Esse era o desejo do rei Drupada. O filho, como vocês sabem, era Arjuna, que acabou sendo o general dos pândavas durante a batalha de Kukushetra, e ele nunca foi substituído, porque em contrapartida, o lado dos curos, os seus generais iam sendo atingidos e sendo substituídos. Drona, depois Bhishma, depois Karna, Shalya, vários generais os curdos tiveram durante, generais comandantes do exército. Ao passo que o exército dos pândavas foi sempre comandado por Dhritarashtra, que aos olhos de Duryodhana era considerado menos experiente, como a gente lembra dos primeiros versos do Bhagavad Gita, quando Duryodhana descreve para Drona quem eram os heróis que estavam dispostos a dar sua vida por ele, e ele descreve que o menos experiente de Dhritarashtra estava dirigindo o exército dos pândavas. Só que esse general nunca foi substituído, porque os pândavas foram vitoriosos. Mas, enfim, Drupada tinha, então, uma filha que ele queria dar à Arjuna, e queria um filho que pudesse matar Drona. E assim foi, durante a batalha de Krukshetra, Dhritarashtra enfrenta Drona. Mas, o que havia acontecido, que os pândavas recentemente haviam foragido, estavam foragidos, porque haviam sido atacados dentro de uma casa de gomalaka, que foi ofertada por Dhritarashtra e Duryodhana, para os pândavas morarem ali. E essa casa era altamente, era revestida de uma cera, dessa gomalaka, que era altamente inflamável. E Vidura descobriu esse plano e avisou aos pândavas. E Vidura mandou um mineiro cavar um túnel que pudesse servir de escapatória para os pândavas. Então, na determinada noite, em que esse complô ia ser concluído, a casa foi incendiada, mas tanto a Rainha Kunt, quanto os cinco pândavas, fugiram por esse túnel, e foram para a floresta, encontraram Vidura. E Vidura recomendou a eles, olha, aproveitem que todos vão pensar que vocês foram mortos no incêndio e disfarcem-se de brâmanas e fiquem escondidos por um tempo, para a gente ver, para deixar Dhritarashtra, Duryodhana, Shakuni, pensando que já não tem mais nenhum opositor para eles, para que eles parem de perseguir vocês. E aí, assim foi, eles se disfarçaram de brâmanas. E aí tiveram várias aventuras, como, por exemplo, a morte do demônio Baka por Bhima, porque eles se refugiaram em uma cidade chamada Ekanapa. E aí, lá, eles mataram esse demônio, esse demônio Baka, Bacassura. E logo em seguida, durante a sua peregrinação como brâmanas, eles ouviram falar desse sonhavara. E aí, resolveram visitar a corte. E os brâmanas também eram convidados para essas cerimônias, né? Assim como os kishatras, os brâmanas, eles não competiam, mas eles estavam ali presentes, né? E aí, o que acontece é que, como Drupada queria uma filha que pudesse ser esposa de Arjuna, e ele, pensando, como todo o resto do Bharata Varsha, pensava que os pândavas haviam morrido, ele, então, decidiu fazer um sonhavara para que Drupada pudesse, então, escolher seu esposo. Mal sabia ele que Arjuna estava vivo e disfarçado de brâmanas. Junto com seus irmãos, eles foram até o sonhavara também. E durante essa prova, né, todos os reis eram chamados para tentar atingir, né, o peixe ali, através dos raios da roda da quadriga, né, e todos eles iam falhando. Até o próprio Duryodhana, ele foi nesse sonhavara, e ele tentou e falhou. Mesmo o Karna, a Deia, né, o grande arqueiro, o maior rival de Arjuna, ele conseguiu trespassar os raios, mas não atingiu os olhos do peixe, atingiu o peixe, e assim ele foi desqualificado. Como nenhum dos príncipes estava conseguindo atingir, então, Arjuna, que imediatamente ficou enamorado da beleza de Draupadi, né, e ele pediu para tentar. E aí é claro que houve, não, brámanas não podem tentar, como assim, isso é só para Kshatras, né. Porém, o rei Drupada, percebendo que ali havia algo transcendental naquele evento, ele discursou e disse, não, os brámanas também podem tentar, por que não, vocês Kshatras, por acaso, vocês temem ser suplantados por brámanas, e aí não quer que ele tente. Aí, dessa forma, dessa forma, Arjuna foi tentar. Acontece que ainda era mais complicado essa prova, né, porque o arco, era um arco enorme, que era trazido por oito pessoas que conseguiam segurar o arco, por isso que era tão difícil, vários desses príncipes não conseguiam nem colocar a corda no arco, porque o arco era tão pesado, que ele tinha que ser vergado para ser encordoado, e quase nenhum desses Kshatras conseguia fazer isso. Por isso, os poucos que conseguiam, como o Karna, mesmo após ter usado tanta força, encordoado o arco, ainda assim, a prova era muito difícil de segurar esse arco, pesadíssimo, e acertar a flecha. Porém, quando o brámana pulou ali, que era Arjuna, quando o Arjuna pegou o arco, ele conseguiu curvar o arco, encordoar o arco e empunhar o arco. E aí, todos os brámanas que estavam também assistindo o Sonho Vara, ficaram, ficaram assim, animadíssimos, torcendo, ah, temos aqui um brámana, olha só a força desse brámana. Então, houve aquela disputa esportiva de classes, os brámanas, ah, brámanas, e os Kshatras indignados, porque um brámana estava tentando acertar ali o alvo. Então, o Arjuna, como era o maior arqueiro de seu tempo, ele acerta os ódios, transpassa os dois ódios dos peixes, do peixe. E aí, aí houve aquela, mas como o brámana vai casar com a princesa e tal? Só que Draupadi, imediatamente pegou a guirlanda, e a sua guirlanda, e colocou-o em Arjuna, disfarçado de brámana, porque ela também tinha ficado o namorado desse brámana, que havia feito esse ato heróico. É claro que após a cerimônia de Swainvara, né, os pândalas se revelam para o rei Drupada, Arjuna se revela para o rei Drupada, e aí eles, aí o rei Drupada fica exultante, porque desde o início, o plano dele era que Draupadi casasse com Arjuna, ele viu que isso havia sido concretizado, que aquele brámana era Arjuna disfarçado. Então, o rei Drupada começou a dar guarita aos pândalas, e a partir daí que eles saíram do anonimato, porque eles, eles se sentiram seguros de estar ali na corte do rei Drupada sob a proteção do rei Drupada, dentro do, dentro do seu palácio, com seus exércitos e tal. Então, esse foi um caso, né, de uma cerimônia de Swainvara que foi disputada de uma forma esportiva. Às vezes, essas lutas saíam do controle, né, e os reis eram, os príncipes, eles eram, alguns príncipes eram mortos nessa luta. E aí E aí E aí